Queremos chamar à tribuna o deputado João Ananias, PCdoB do Ceará, depois o deputado Décio Lima. Meu caro presidente, eu e os senhores e senhores deputados, eu engrosso aqui a fala já de tantos outros parlamentares em relação ao outubro rosa. Hoje, 18h30, o lançamento no Salão Negro da Câmara. O outubro rosa é um movimento mundial, mobilização para a detecção precoce do câncer de mama. O câncer que mais mata mulheres no nosso país é o câncer de mama ainda. E é preciso que nós mobilizemos para a detecção precoce, porque quando detectado precocemente, 95% tem cura. Portanto, é fundamental, vou dar só o número, de 11.860 pessoas que morreram em 2008, 11.735 eram mulheres, 125 homens, câncer de mama. Portanto, o outubro rosa é o movimento importante de todos nós para a detecção precoce do câncer de mama.